é sensibilidade não é essencial pra você jogar tipo de fuzil uma sensibilidade moderada é muito bom tá ligado é tipo assim acessibilidade que eu tô usando ela é mais para sniper é 152 como elas são as puxadas e tal é muito bom agora como eu jogo de fuzil eu não uso sensibilidade eu já vou mostrar vocês porque assim quando tem um cara ali que eu tô se trifando aqui no L tem um cara ali ou ali é muito difícil se movimentar com essa sensibilidade assim eu não consigo mano eu tenho um problema não sei cara aí eu subo aqui e tal eu posso fazer muito bem assim tá ligado aí fode tudo por isso que eu minha sensibilidadezinha linda de banda maravilhosa é essa aqui 70 só que eu não tô conseguindo colocar tudo porra que eu tô louco caralho 70 eu gosto mais sensibilidade porque tipo assim pode ter dois caras aqui uma aqui e outra ali aí deixa eu mato daqui e depois com hs ou depois eu mato ali também foda-se tem que pegar uma dessa ali então tipo assim sensibilidade mano é muito bom para você jogar de fuzil é essencial né uma sensibilidade baixa tem muita gente que clica também com sensibilidade alta de fuzil tá mas eu não recomendo não mano eu não recomendo é rude né mano vamos ver o meu rude que é esse também que o botão tá meu hoje é esse aqui né mano é esse aqui não é ruim coisa pessoal lá porque eu tô usando tipo eu usava né mano luz no ipad diferenciado que o botão de agachar era meio que assim junto com o de botão de pular era junto com o de agachar cartela maior e tal os botão de botão aqui era mais pra cá sim tá ligado e o mapa aqui no meio aqui embaixo mas o meu bagulho quebrou né o touch quebrou o meu ipad fodeu tudo mas tipo assim um rude de três dedos quatro dedos pra você jogar de fuzil é muito bom cara na moral tem muita gente aí tipo de z shot o nescau eu acho que o nescau eu tô jogando de três eles ficam muito bem de dois dedos tá ligado e nascau aí mano é se eu estiver falando alguma coisa errada aí e tal é eu corrija aí o de z mano ele joga muito bem de dois vezes vai aparecer nos vídeos jogando de sniper de dois dedos e de fuzil também mano passe no canal de z aí mano joga muito velho o nescau também mano vai tá tudo aí na descrição no caso em cima é ele joga de dois dois dedos ligado mas que assim sim acho que o salário deles não pega um mundo de todos tá ligado não sei nem se assim se fala não pega tipo mais que dois toques tá ligado ou seja os cara tá controlando aqui e atirando ao mesmo tempo é foda tá ligado mas eu vou eu recomendo mais um ruído de três dedos ou quatro deles porque né tem como você atirar e controlar o recorde no tempo é muito bom isso aqui cara na moral não é aqui ó meu recorde você que eu tô vendo olha eu agachado assim ó cliquei ligado outra coisa rapaziada é para você tirar de fuzil agacha agacha para e atira tá ligado dá um step assim ó de fuzil fica muito bom mano vai que uma bala vai na cabeça cagada né velho olha mano tem muita gente que anda assim de fuzil ó eu acho que assim vai acertar uma bala no cara não você pode o que dessas 20 bala aqui você pode acertar uma cagada na cabeça mas não é sempre que vai acontecer isso é eu controlo o tipo agachado tá muito melhor velho nossa mano tô muito bugado aí ó eu não vou controlar recorde nenhum só vou segurar o dedão o recorde da fal agora agachado daqui tá vendo como que muda rapaziada agora eu controlando recorde da fal em pé agora agachado tá vendo a diferença aqui tipo não chega que nem louco assim não pegar tipo num lugar assim ó que raramente o cara pode o que é vim aqui pegar você pode estar tirando ele que nem um louco acertando a parede para eles três em 15 dá uma bala assim tudo morre pegar nunca faça isso né nunca pelo amor de deus agora vamos falar da mira né velho mira mira pequenininha causa muito boa eu uso minha mira 37 eu tipo estou acostumado a usar minha mira é 12 para usar a mira 12 minha mira pequenininha mas tipo assim eu não consigo colocar mais 12 porque dá isso aqui ó que escura escura e pra eu usar essa mira 12 tenho que usar custo ainda obrigado que não gosto ou então tenho que abaixar a o bagulho aqui as casas de tela aí não mudou tudo aí fica ligado às vezes burro e tal é uma mira muito alta muito grande assim ó nossa mano que burrice para a faca vai tomar no cu velho deus a mira muito grande assim é muito ruim cara ó muito muito ruim mano eu parar spray mas é muito horrível essa mira aqui horrível para desgraça não tem gente que gosta mas tem gente que usa esse tamanho aqui tá ligado eu não gosto eu odeio que da minha muito alta eu prefiro essas mira assim pequenininha que é da hora é sucesso então rapaziada acho que é isso tá mano só isso que eu falei aí nossa é isso mano se você quiser deixar o like aí deixa eu vou brigar de deixar o medo do like se ele se está bom ou está muito você gostou desse vídeo dá um like se você não gostou dá um dislike aí comendo porque o que deus melhorar é então rapaziada esse foi o vídeo aí meu mano vou terminar por aqui não tem mais nada que falar já falei as três coisas principais e assim você dá um spray de qualidade mano um último aqui um bônus da daqueles três ali que eles pra lá você vai tá cagando uma guerra em geral só rapaziada falou e vamos bater uma metinha de bateu em 20 likes e tá bom fui